Agora eu vou descer que eu vou jantar, chegou aí um casal aí, importantíssimo aí, pessoas do bem Sabe, que eu acabei de conhecer aqui, chegou agora na Itália Descendo, tô muito gringuinho Hum, 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 hum Bichinho, hum, 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 hum Manta um beijo só, hum hum, é borado Tchau. 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 A foto bonita. Eu estou dizendo ele que eu não consigo tirar sem rosto não. Ele quer sem rosto, né? Pega aqui, olha aí. Só a parte do pé da Nike. Vou tirar uma foto bonita. Acompanha aqui. Agora? O que que eu vou tomar do cara? O cara é o meu eixo do meu. Lindo. Lindo. Que fofinho. Tá fofinho. Olha. Toma. Caralrinho. Tem de tudo aqui na Itália. Até micro-ondas com perna aí. Até micro-ondas andando a gente encontra aqui, né? Um dia viu um bom lugar pra ler um livro. O pensamento lá em... Parece ou não parece? Parece com o quê? Eu e ele. Parece, cara de carro. Aqui, aqui pra dizer você, de coisas lindas aqui. Ferrari assuda. Oxe. Tem que preencher esse cu de hambúrguer, hein? Tá sambando ali, ó. Falando, Igor. Falando que você é uma gracinha de barnosa. Falso fio do creme, mano. Música Meu Deus. Meu Deus. Música Agora vou dizer, viu? Que coisa linda, linda, linda Sai, 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 sai Ô Vitor, cadê o Uno? Daqui não insiste não, Uno Tá no lugar errado Meu Deus Mas de beleza eu tô vendo que tem, viu? Porque, ó, tem David Beckham ali Agora a diferença é muito pouca Só o cabelo Só o cabelo A diferença é muito pouca Puta que pariu, eu disse uma vez Tentei gravar e você não deixou Uma vez eu vou Sai Eu disse uma vez eu vou ver o irmão James de onde? Tá pensando que é o Isaú? É não, ó, David Beckham, ó Saidinho, minha voz Quem vem close não vê carro, viu? Ah, esfrutou de tudo Chanel Diesel E isso Blay, blay, blay Blay, blay, blá Itami A correria Acabei de chegar aqui no hotel do aeroporto Olha o quarto Gigante Até banheira tem Mas não fui o que tá Deus me livre Eu nunca entendo Sempre tem duas privadas pra cagar Pra saber que tô num quarto sozinho Mas já, já, já vou pro aeroporto Pegar o voo Pronto, mala arrumada Esse casaco aqui eu já usei tanto Ele que deram a boca Ele vai sair correndo sozinho Já, já partiu Outro país Em nome de Jesus Tá Meu Deus E agora arrumar a mala Tudo de novo Tomar banho E ir pro aeroporto Meu Deus Já tô doido pra ir pra casa Tô doido pra chegar em casa Já não vou mentir A única coisa que eu comprei pra mim Nessa viagem Foi isso aqui Esse fone daí Porque é top É a qualidade da porra O resto foi tudo pra coisa de Malu e Maria Luísa E vou voltar liso pra casa Pra não mentir Comprei uma caneta Pra Jaqueline E outra pra Célia Olha isso aqui, viu? Será que tá fazendo frio? Olha Isso é fumaça da boca Mas eu tô fumando o verbo Olha Faça uma pra tu ver Arruma Eita cocô puro Vai em pé Cabeça de prego Vai ficar pro próximo Tá abusado Sentaram no lugar dele Sentaram no lugar dele Mas vai lá Sentaram Deu certo Tá vendo aí? Tudo deu certo Olha quem paciente Sentaram no lugar dele Tchau, tchau. Tchau, tchau.